Ei, vou falar pra você hoje por que o Rivotril não combate a insônia e por que ele corre o risco de criar dependência química em você. Esses dados que eu vou trazer são da Associação Médica Brasileira. O Rivotril é um remédio da classe dos benzodiazepínicos. É uma classe de medicamentos criada na década de 50 e que foi muito aceita pela classe médica e pela sociedade em geral porque eles se constituem em remédios seguros que têm baixo efeito colateral. Mas, em contrapartida, quando eles são usados sem critério, há mais de quatro semanas, com uma frequência muito alta e uma dose muito alta, eles têm efeitos colaterais como a dependência química e isso que eu vou falar com mais detalhes hoje pra você. E os dados confirmam, gente, que o Rivotril é o segundo medicamento mais vendido nas farmácias brasileiras. Nessa época de pandemia, em março, agora abril, ele passou de quase 6 milhões de caixas a serem vendidas mensalmente. O volume de consumo dele é altíssimo. Os dados da Associação Médica Brasileira informam que estima-se que cada clínico, cada médico, tem em sua lista 50 pacientes dependentes de benzodiazepínicos. Metade deles gostaria de parar o uso e, no entanto, 30% pensam que o uso é estimulado pelos médicos. O que acontece é que esses medicamentos, os benzodiazepínicos, como o Rivotril, eles são eficazes na primeira tomada, a curto prazo, durante uma semana, duas, até quatro semanas, eles são indicados, porque eles realmente acalmam o sistema nervoso central. Mas acontece que o efeito químico deles no cérebro faz com que a dose que você está tomando ela seja ineficiente. Então, passou de uma certa época pra cada indivíduo, você começa a tomar mais quantidade. E, à medida que você aumenta a quantidade, você vai se tornando dependente. É como o álcool, por exemplo, como você toma uma cerveja, você fica meio tonto, depois uma cerveja só não te faz nada, você toma duas, toma três, e tem gente que toma um engradado, não é isso? O mesmo acontece com os benzodiazepínicos, como o Rivotril. Então, deve-se evitar o uso prolongado, acima de três meses, do Rivotril. E, o que acontece, ele não é o principal medicamento pra lidar com a insônia. Por quê? Porque ele vai realizar um sono leve. Quando você toma, você tem um sono leve, não é um sono profundo, onde realmente você revigora o seu sistema nervoso, você revigora a sua energia corporal, a sua saúde. Ele induz um sono mais leve. Então, quanto mais você toma, ele vai ficando nesse sono leve, você não recarrega as energias. O que você faz? Você pensa em aumentar a dose. E aí, cada vez que você aumenta a dose, você vai ficando mais dependente do remédio, e ele não traz a solução, que é o descanso regenerativo do sono. Outras drogas são mais eficazes pra insônia, mas não o Rivotril. Quero lembrar a vocês que a questão da insônia, o transtorno da insônia, o transtorno do sono, é um tema bastante complexo que eu vou tratar em outro vídeo. E ele é uma série de fatores, de causas genéticas, familiares, comportamentais, ambientais, de hábitos de comportamento que você tem durante o dia, à noite. Ou seja, são um conjunto de fatores que, na verdade, levam à insônia. Então, é preciso tratar a raiz desses fatores influenciadores e causadores da insônia. E não um medicamento só. Ele não é suficiente pra resolver o seu problema de insônia. O importante, gente, é você fazer um acompanhamento com o seu médico, com o seu psicólogo, porque pra você também retirar o medicamento, ele precisa ser gradativo, passo a passo, ao longo de 3, 4, 5, 6 meses. Porque quando você retira, vai criar uma abstinência, você pode ter vários sintomas físicos e passar mal. Então, o processo também de retirada e substituição, desmame do medicamento, ele precisa ser gradativo, passo a passo, com responsabilidade, com cuidado e com uma assessoria médica específica. Então, pra você verificar se você está dependente, se você está viciado aí nesses bens odiazepínicos, como o Rivotril, por exemplo, se você tem um desejo muito forte, uma compulsão pra usar a substância, se você tem dificuldade em controlar o uso em termos de início, término ou quantidade consumida, se você tem uma síndrome de abstinência, ou seja, se a sua tolerância aí é mais lenta, se você persiste no consumo, mesmo tendo problemas relacionados à droga. O que acontece também é que quando você faz a retirada do medicamento, se você não faz com cuidado, ele costuma dar alguns efeitos em você, esses sintomas da abstinência, como insônia, irritabilidade, ansiedade, você tem o desejo de consumir a substância, aquela fissura de consumir, não é? Você pode ter também até crises convulsivas. E aí você acha que a ansiedade está voltando porque você parou o remédio, mas na verdade são efeitos que você está de abstinência do remédio. Então precisa haver realmente cuidado e acompanhamento com o médico, alguém especialista que vá te acompanhar pra fazer o desmame da medicação. Então, em outro vídeo eu vou tratar de como você pode lidar, tratar melhor com a sua insônia, sem medicamentos, com a terapia cognitivo-comportamental, Mindfulness e outras estratégias comportamentais. E se você ainda não assinou o meu canal, por favor, assine, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho pra você receber as notificações, porque eu estou sempre colocando toda semana um vídeo que vai tratar de programas de redução da ansiedade, de bem-estar, de saúde e disposição. Obrigado.